Bom, nesse momento eu estou sozinho aqui, onde me parece que é o ponto mais alto aqui da boca do mesúlio. Vocês vejam, daqui de dentro, não sei se dá pra ver, fica uma fumacinha que sai do vulcão, da coisa ela está saindo assim, de baixo pra cima. A temperatura aqui, eu vi ali no chalézinho, eu tomei café, está a 5 graus. Mas com o vento que está aqui, com certeza está perto de zero. Do lado de cá, é Nápoles, toda a região de Nápoles. Pompeia, Herculano, Portis, tudo aqui embaixo. Aqui é a boca do vulcão, realmente. Ali continua, olha a cor da terra. Ali continua o caminho. Descendo, olha só aquele pessoal ali. Estão vindo? Deixa eu ver se eu chego muito. Meu, meu, é um vento isso aqui que vocês não tem noção. Ele está pra caramba aqui. Já está a um zero grau, a sensação térmica está assim. Olha lá, estou chegando perto da fumaça. Olha só, olha só, olha isso, olha isso. Essa fumaça já está saindo de dentro da boca do vulcão, olha só. É a boca do Vesúvio, eu estou bem na boca. E aqui é a fumaça que sai de dentro, olha só isso. Que coisa. Fica permanentemente saindo. Ah, 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 ah.